Olá e bem-vindos! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, e a maioria de vocês já sabem que eu voltei para os Estados Unidos e acho que faz um mês e meio que estou aqui morando nos Estados Unidos, depois de uma década no Brasil e eu queria falar sobre cinco coisas que eu estou achando meio estranho depois de voltar para os Estados Unidos. Vamos lá! Número 1! No Brasil, você pode achar pão de queijo em quase todos os lugares, padaria, posto de gasolina, se você está fazendo uma viagem, aeroporto, rodoviária... Se você quer uma coisa para comer, pão de queijo, você vai achar! Quero pão de queijo, vou comer pão de queijo! Aqui, nos Estados Unidos, eu percebi que é hot dog. É que eu sou hot, hot dog, comigo você não pode! Não sei, eu nunca percebi isso antes, mas a gente fez essa viagem de Chicago para a Flórida. A gente ficou dois dias no carro parando um posto de gasolina, parando em... sei lá, esses restaurantes meio de rua mesmo. A gente parou em lojas como o Casco, a Ikea, estamos comprando um monte de móveis para mobili... mobiliar... 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 sei lá... para mobiliar nossa casa e todo lugar tem hot dog, tem cachorro quente. Que eu não curto tanto, mas tem uma coisa, às vezes, a única opção que tem é hot dog. Então, achei isso estranho. A segunda coisa que eu achei estranha, o outro dia eu estava dirigindo e olhei... Caramba, é um carrão, um carro enorme, com um adolescente que deve ter uns 16 anos dirigindo, mas parece que tem 12 anos. Eu vejo isso muito, muito. Aqui, claro, as ruas são maiores, os carros são enormes, mas esses adolescentes de 16 anos parecem que tem 12 anos e estão dirigindo esses carros enormes. Não sei se vou me acostumar com isso, mas é uma coisa que, com certeza, vocês brasileiros que já viajaram para os Estados Unidos tomaram susto vendo isso. Número 3. Tudo é automático. Você raramente precisa sair do seu carro. Tem drive-thru para tudo. Restaurante, farmácia, banco. Quando você entra no supermercado, você nem precisa falar com ninguém. Você já passa suas compras, paga e tudo automático. Até meu marido filmou outro dia uma coisa no Instagram para fazer uma cópia da chave. É uma máquina. Você coloca a chave e já sai. E a maioria das coisas também a gente está comprando pela internet. Você nem precisa sair de casa. Compra pela internet, eles entreguem na sua porta. Se você não gosta, você devolve. É muito fácil. Mas é meio diferente, porque você não tem esse contato diário, como você teria no Brasil. Você não precisa sair de casa. Sair de seu carro para viver. No Brasil, ainda precisa. E número 5. Aqui onde a gente mora, em um condomínio fechado, mas não é fechado. Eu não tenho guarda, nada disso. Mas é muito quieto. Meu marido até comentou, os outros brasileiros que a gente conheceu aqui comentaram sobre a mesma coisa. Tem muitas famílias aqui. A gente sabe, toda casa tem famílias, tem crianças. Mas você não escuta nada. É muito silencioso. E eu acredito que, por causa do ar-condicionado, as casas são muito fechadas. As janelas são fechadas, a porta é fechada, tudo fechado. Então você não escuta nada. No Brasil, eu acho que porque está tudo aberto, você deixa as janelas abertas. Você escuta seus vizinhos na casa do lado. Você escuta as crianças na rua. Você escuta a pessoa que mora em cima de você. E aqui é muito, muito silencioso. Eu sei que tem muita gente morando aqui, mas às vezes eu sinto que não tem ninguém. Então, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam estranho ou diferente quando vocês viajaram ou mudaram para os Estados Unidos? Eu adoro ler os comentários. E tenho algumas conversas bem legais sempre nos comentários. Por favor, deixe seu comentário. Compartilhe sua experiência comigo. Você também pode me seguir no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar os links embaixo. Se quiser fazer parte da turma online, do meu curso online, as inscrições vão abrir no começo de agosto. Então eu vou deixar esse link na descrição também. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye!